Já tô sendo atacado aqui ó, o cara não tá dando trégua pra gente, vou ter que dar umas rabadas nele, toma, eu acho que eu vou conseguir eliminar até, ih saiu correndo, ah qual é cara, se liga aí, eu vou atrás dele, e já foi ali no estegossauro ainda, vou pegá-lo, olha lá ele ó, o bom é que ele vai servir como lanchinho pra gente, não que eu esteja com fome, ele é muito rápido velho, já tá lá na frente. Ih olha só, tá vendo o familiar dele aqui ó, passou correndo, ó, nossa, toma, sai pra lá bicho, aí mordi ele, aqui pra ti ó, certeza que ele vai vir aqui, vamos ver, tá aqui ó, toma, recebeu uma mordida, ó a rabada, nossa pegou, beleza, mais uma, acertou, e já tá bem ferido, aí ó, pegou, ele tá correndo, Ah, ele tá tentando escapar galera, ai conseguiu, ih, será que ele tá cansado? É agora galera, nossa chance, toma, ai, vamos comer agora, beleza, perfeito, consegui pegar o meliante que tava atacando a gente, achou que ia conseguir escapar, mas esse é o seu destino garotinho. Parece que vai ter que repensar seu modo de treinar. Vou aproveitar e subir aqui pra cima, pra já descansar um pouco, aí a gente fica em high ground, e caso aparecer alguma coisa, a gente já se prontifica. Eu ia falar daquele espinossauro, né, mas ele acabou desaparecendo do nada, a quantidade de dinossauro lá na frente é assustadora, ó a galera que tá lá, tem até um espininho aqui pro lado agora, tá vindo aqui, e também está chegando um Eutriceratops, será que a gente consegue derrotá-lo? Vou mandar ameaça pra ele, quero chamar ele aqui pro fight, vamos ver, tá, ele tá olhando pra mim, mas eu acho que ele não quer nada, vou mandar mais uma ameaça, eu não vou atacar ele, né, eu não tô com fome nem nada, então, se eu atacar ele é só pra zoeira mesmo, olha, ele mandou um gritinho ali e foi embora, então tá, vou dar amizade aqui, tudo bem, já que não quer lutar, eu vou respeitar. Tá, temos ali um espinossauro junto com alguns outros dinossauros, me parece que o espinossauro ali arrumou uma gangue com ele, ó, tem um Giga e um T-Rex, eu acho. Olha só o que que eu encontrei aqui, ó, um Dimetrodon contra um Terror Bird, toma, quase peguei a galinha, e o cara tá tentando escapar ali, coitado, será que o Terror Bird vai conseguir caçar aqui o Dimetrodon? Olha, foi um pra cima do outro, já escutei ali alguém tomando dano, eu acho que era o Dimetrodon, mas pelo que parece o Terror Bird tá bem ferido, é, e se foi? E tá descendo a toda velocidade aqui um Dilovossauro, nossa, mordeu, do nada, velho, e o Dimetrodon tava se alimentando aqui da carcaça, eu vou chegar aqui, ó, ah, vou atacar os dois então, toma, aí, cheguei, toma. O cara tentou pegar, agora a carcaça é minha, mandei ameaça aqui, ó, sai que a carcaça é minha. Isso, vai atrás dele lá, Dimetrodon, eu fico a carcaça aqui, e não é que ele foi mesmo, ó lá o desespero do Dilovossauro, e o Dimetrodon atrás correndo. E eu já tô vendo uma carcaça lá à frente, que foi caçada há pouco tempo, até acho que era um Terezin, lá o Terezinossauro, ó, ó lá, ó, lá no meio do mato, ele veio justamente dessa direção ali. Rapaz, olha só aqui agora o que que a gente tem, já cheguei aqui com um ataque acontecendo, pegaram ali o Coritinho, é um Kripto ainda, tentou caçar e se assustaram comigo, só tô de passagem aqui. Brincadeira, não tô não, vou até pegar, rapaz, vem aqui, tá saindo correndo já a toda velocidade, e um Terezinossauro Rex. Opa, Jurassic Park agora, vamos lá, cadê? Aqui ó, Jurassic Park. Toma, aí já deu uma mordida, outra mordida, ó, e o cara tá mandando, ih, ficou com medo. Mandar aqui uma balançadinha. Ô, nossa, o cara me enganou, velho, o cara me enganou. Nossa, me acertou. Ah, agora eu vou morder ele. O cara me enganou, velho, monstruosamente. Vou dar uma ré, peraí, não tô vendo nada. Aí, tô bem colado nele. Aí, acertei. Aí, acertei. Mordida e tapa agora. Mordida e tapa, Jurassic Park. Aí, ó, a briga. Nossa, ele deu um pisão em mim. Mas tô dando uma sequência legal nele. Acho que ele vai cair, galera. Ele vai cair. Aí, já dei uma rabada no Crypto também. Sai pra lá, Crypto. Aí, vamos atrás, vamos atrás. Ele tá muito ferido. Nossa, pulou aqui do nada. Aí, ó. Toma. Vou morder. Aí, vou derrubar o Terezinossauro Rex. Enquanto eu tô lutando com o Crypto. Não. Aí, caiu. Aí, beleza. Acertei. Ó, já dei rabada. O Crypto saiu correndo. E agora? Vamos ver o que ele vai fazer. Tá. Nossa, pulou em mim aqui. Ah, não. Sai. Caraca, sai. Super que vai conseguir me derrubar. Ainda bem que tirou pra cá vida. Aí, toma. Acertei. Mordi, beleza. Vai vir aqui. Será o Latenivinatrix? Tô me cercando. Aí, toma. Ah, vai girar. Acho que vai girar. Ah, quase, galera. Quase. Nossa, pulou em mim de novo. Eu já sei o que eu vou fazer. Vamos chamar a atenção aqui, ó. Tá. O Latenivinatrix, ele não dá tanto dano na gente. O que é muito bom. Aí, ó. Mais uma rabada. Tô tirando bastante vida. Eu vou tentar ir pra água aqui. Acho que vai ajudar a gente. Pelo menos. Cadê? Lá na frente tem um laguinho. Não sei se eu vou chegar a tempo, mas... Dá pra gente tentar. Enquanto isso, o Kripto tá vindo aqui, ó. Ó. Toma. Dei uma rabada nele. Beleza. Tá, vamos indo. O bom é que ele tá bem ferido. Eu tô vendo que tem ali um... Um Spinosauro já. Logo à frente. Ó, o Kripto se afastou. E deitou lá longe. Tá. Menos um. Só tava tendo na Trix agora. Morde aí. Morde aí, Spino. Obrigado. Não, tu vai me eliminar? Aí. Boa. Muito obrigado. Amizade, 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 amizade. Amizade. Aí. Aí, ó. Boa. Aí, muito obrigado, galera. Muito obrigado. Nossa, me salvaram aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí, valeu. Caraca, galera. União dos Espinossauros agora. Fui salvo. Fui salvo. Ó, o Dilopossauro chegando. Saltou aqui. Nossa, velho. Opa. Vamos dar ré. Já chegou atacando aqui, ó. Temos aqui um Anododossauro também. Tá ali tomando uma água. Tão nos protegendo aqui, o que é muito bom. Agradeço. Mas aquele Dilinho ali, ele tá tentando alguns ataques. Opa. Ó. Ó. Sai pra lá, bicho. Eu vi ele chegando pela retaguarda. Ele acha que eu não notei? O cara tava atrás de mim, velho. Ó, tão ameaçando ele ali. Vamos ver. Parece ser gente boa. Ó, ameaçaram ele. E aí, vão atacar? Foram pra cima. Tá. Tô mordendo. Boa, boa, boa. É isso aí. Expulsar ele, ó. Aí, ó. Nossa, qual é? Caraca. Do nada, Dilossauro veio e saltou. Tá, ele se afastou agora. Tá perigoso. Tá perigoso. A nossa vida ali tá nas últimas. Ó, tá se aproximando aqui, ó. Vou dar uma rézinha. Ô, qual é? Ah, foi pra cima ali. Boa. Olha só, aproveitou, né? E Dilossauro tava dando bobeira. Tomou um ataque de oportunidade. Aí, ó. Mandar mais um gritinho aqui. Beleza. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente foi protegido por esse grupo de espinossauros que apareceu de última hora para nos defender. O que é muito bom. Só tenho a agradecer. E agora ficamos aqui observando pra ver o que vai acontecer mais. Beleza. Ô. Ó. Sai pra lá, Dilossauro. O cara tenta, galera. O cara tenta. Ó, tô indo pra cima dele. Tão cercando ele ali, ó. É, acho que ele vai tentar me pegar, porque eu tô bem ferido. Ó, o outro foi embora. Não matei esse aqui, ó. Eu tenho impressão que ele vai vir me atacar. Vamos ver. Não, ele foi pra lá. Ele vai tentar pegar o Dilossauro mesmo. Tá, ok. Beleza. Aí, muito bom. Agora sim, galera. Agora sim, tudo tranquilo. Valeu, então. Muito obrigado. E é com essa dança que a gente vai ficando por aqui. Até mais e tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma